Do sonho à realidade foi uma palestra organizada pelo grupo de formandos do curso Operadores de Pecuária e Pequenos Ruminantes, promovido pela ATBAT de Montalegre, sendo a Consultua a entidade formadora. A ATBAT foi a entidade promotora e para o curso funcionar tínhamos que arranjar uma entidade formadora. Achámos que a Consultua, neste momento, é a entidade formadora com maior capacidade para poder levar o curso à vente. Foi por isso que decidimos escolher a Consultua, porque no fundo é a que está mais bem preparada em termos de entidade formadora no setor. O próximo curso, neste momento, não sabemos quando vão arrancar, porque o POPH, neste momento, ainda não comunicou às entidades promotoras o resultado das candidaturas. Nós pensamos ir ter algum curso, não sabemos quantos. Candidaturas, neste momento, temos muitas candidaturas ou muitos interessados. Não sabemos se vamos conseguir satisfazer toda a gente. E são pessoas com idades compreendidas, entre? Temos, relativamente às idades, temos pessoas com um leque de idades muito variadas. Temos pessoas com idades entre os 25 aos 65 anos. E todos os desempregados? Não, temos pessoas desempregadas e temos pessoas no ativo. Pessoas, portanto, que são agricultores, mas com interesse em querer saber mais. A palestra resulta no culminar do último tema de vida do curso, do sonho à realidade. Nós, o que nós queremos com este último tema de vida, primeiro, fazer uma mostra de todos os trabalhos que eles desenvolveram ao longo das quatro atividades anteriores. Por isso é que temos a parte da exposição. E nesta parte da palestra falamos um bocadinho da importância dos cursos EFA, uma vez que o último tema de vida tem que ser sempre ligado, mais direcionado para a empregabilidade e para o empreendedorismo. Por isso é que convidamos, seja a engenheira Rita, que nos fala sobre os cursos EFA, a doutora Fernandes, que é a variadora da educação, penseu que na Câmara, e alguém ligado mais à parte empresarial, como foi o engenheiro Alexandre, que pudesse dar uma perspectiva mais real na prática do que é que eles poderiam fazer depois de tirar este curso. O curso que era B2 mais B3, inicialmente temos que ter o sexto ano, que é o B2, no final desse sexto ano fazemos a atividade integradora, ou duas atividades, se o tempo o possibilitar. A iniciativa de hoje é em jeito de balanço, não é? É em jeito de término de curso. O que é que me pode dizer sobre estes formandos que estiveram tão dedicados durante este tempo todo às atividades propostas por vocês? São excelentes, como vocês puderam ver, é difícil com a idade deles dedicarem-se e estarem, por exemplo, numa palestra frente ao público, ainda não tiveram nenhuma atividade do género, como puderam ver, tirando a primeira em que tinham na Feira do Fumeiro, não é? Foi na Feira do Fumeiro que eles estiveram a cantar, mas estavam a trabalhar mais com pessoas do meio deles. Eu acho que isto é uma grande mostra de coragem e todas também as competências que foram adquirindo ao longo do curso. Fátima Fernandes, variadora da Câmara Municipal de Montalegre, foi uma das oradoras convidadas. Olha, é uma iniciativa muito, muito importante, porque marca a conclusão de um curso EFA, é B2-3, ou seja, estas pessoas com a média de idades 50, 60 e pouco, conseguiram agora concluir o nono ano e, mais importante, com a habilitação académica, conseguiram também a certificação profissional. É fundamental porque sem formação não há desenvolvimento e não há qualificação de pessoas e, sobretudo, não há autoestima. Nós podemos hoje ver que este grupo de homens e mulheres estão felizes, satisfeitos, nota-se uma segurança, uma vontade de aprender mais e, com certeza, que isso é benéfico, não só para eles, mas para todo o Conselho, porque gente mais motivada, mais empenhada, com certeza, que vai produzir mais. Este curso iniciou a 20 de outubro de 2008 e teve duas componentes. A componente básica, que dá equivalência à escolaridade do nono ano e a componente tecnológica, que dá a certificação de produtores de bovinos, ouvinos e caprinos. A componente base, a formação, divide-se em diversas áreas, como linguagem e comunicação, matemática para a vida, cidadania e empregabilidade, língua estrangeira inglesa, Tecnologias de Informação e Comunicação. O percurso formativo foi dividido em temas de vida, nos quais se trabalhou com o objetivo de realizar uma atividade integradora, a qual é o exemplo esta palestra, que resultou do culminar do último tema de vida, do sonho à realidade. E, no final, os alunos mostraram-se todos agradados. Só digo muito bem, quantas está na atitude, os professores e tudo isso, está tudo às mil maravilhas. Qual foi a parte que gostou mais de pesquisar e de fazer? Fazer o orçanato, que é a minha profissão, ao feio. E a que idade tem? 104 anos. 104 anos. O que é que motivou-o a vir para este curso? Para passar tempo e ganhar dinheiro. Por muitas razões. Primeiro, porque não tive a oportunidade de aprender na altura, e hoje tive este facilitismo e não deixei desperdiçar. E, em segundo lugar, porque estou a formar quatro filhos, dois já estão e outros dois na universidade, e eles queriam que todo o risco que nós não deixássemos também, mais uma vez, perder esta oportunidade. E, claro, ganhar algum dinheiro, porque a agricultura é como se vê, e quando as filhas na universidade não é fácil, e isto junta-se útil ao agradável. Uma vez que, quero ver aqui mais a minha mulher, ganhamos, dá-nos uma bolsa de 400 euros, são 800 euros, e é uma ajuda para as filhas, que bem falta faz, porque as batatas e o resto têm em casa e não vendo. Portanto, assim, faço tudo lá para fazer a agricultura e para fazer este curso. Olha, para aprender mais, e para ficar mais evoluída, e aprender muita coisa que não sabia, portanto, já há muitos anos que não estudava, e já estava muita matéria esquecida, e agora foi bom de relembrar. É a pena passar por aqui. Valeu, adorei esta oportunidade. O que nos deram é pena não continuarmos a ter uma outra oportunidade, que gostei imenso deste curso, gostei tanto dos colegas, como da maneira de convivermos com os outros, adorei tudo. Gostei imenso. Uma boa passagem, é muito importante, porque tinha ideias de pôr um projeto e precisava do nono ano, e por acaso foi fantástico. Para mim, sobretudo o português, que eu tinha dificuldade na escrita e na leitura, foi muito bom. Foi porque eu estive no estrangeiro, não tinha escolaridade nenhuma aqui, precisava do nono ano, então concorri e saí uma, e graças a Deus que me saiu. Sim, senhora. E o que é que acha deste tempo todo, dos trabalhos que vocês fizeram, das pesquisas? Foi muito bom. Aconselho a todas as pessoas para concorrer a estes cursos. Aconteceu esta sexta-feira de manhã, no pavilhão Multiusos, uma palestra subordinada ao tema do sonho à realidade, organizada pelo grupo de formandos do curso Operadores de Pecuária e Pequenos Ruminantes, e promovido pela debate de Montalegre. Pedimos uma forte salva de palmas a todos aqueles que diretamente ou indiretamente nos ajudaram, o nosso muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos